A Jéssica tá aqui, né? Vamos fofocar. Eu deixei um suspense no ar. Mas eu não sou tão cruel assim, eu vou ter rápido. Mas antes de você desvendar o mistério, detetive, vamos falar sobre a fala do Loreto. Vamos. Ontem, Dança dos Famosos, no Luciano Huck. E aí, quem era o jurado? O ex de Rafa Kahneman. Exatamente. E ele ali, por coincidência, né, jurado. Não é nada coincidência, não, amiga. Eu acho que eles fazem isso de propósito. E ele fez um pronunciamento bem legal ali, que ele falou assim, que engraçado, né, que o Uranoí do Destino, ele está ali naquele momento, porque foi exatamente ali onde ele conheceu a Rafa. Se conheceram, né? Então, e ele falou que admirava muito o talento dela, enfim. E aquela fala ali do Loreto, realmente, exigiu várias especulações. Por quê? Porque você tá vendo que ele tá investindo, né? Ele tá indo atrás. Mas a sensação que eu tenho é que não falta amor. É que teve uma canalice dele, parece que ele traiu a Rafa, a Rafa, tudo mais. Ela realmente, o olhinho dela brilha quando vê ele e ele e o dela, enfim. Ele vice-versa, tem uma troca ali entre eles. Mas, realmente, eu acho que ele fez uma canalice mesmo. E que, sabe aquele negócio que você fala assim, não posso, eu gosto, mas não vai mais? É mais ou menos isso. É o que aconteceu com a Bruna Marquezine, né? O Neymar pisou na bola, os dois se amavam, mas pisou na bola e a Bruna não perdoa. Exatamente. Não perdoou e não perdoa. E o Neymar tratou de já de arrumar outra Bruna. Que climão, né? É igual o José Loreto aí, pulou a cerca, sei lá, ficou com outras. E agora não adianta chorar pelo leite de amado, né? Meu filho já foi. Tanto que a fila andou e ia amar. Mas eu achei legal, eu tô procurando aqui o vídeo que ele fala. Eu não tô achando, até se a Amanda achar, Amanda, pra gente colocar um trechinho. A fala do José Loreto, exatamente. Porque eu achei tão sincero o jeito que ele falou. Não, foi genuíno. O olho dele lá, crimejando, ele falou, gente, que desconcertante ver a Rafa aqui. É, exatamente. É desconcertante. Mas, assim, eu acho também que ele poderia, ele falou exatamente isso por conta dele estar arrependido. Literalmente. Eu também achei. Porque se ele tivesse a bola pra frente, já era, ele ia falar. Ai, a Rafa foi maravilhosamente bem. Adorei a apresentação. Exato. Mas ele não fez isso, então. Rafa é uma querida, muito especial. É uma querida, é uma pessoa muito especial pra mim. E parabéns, Nota 10. Pronto, acabou. A internet foi a delírio, tá todo mundo compartilhando o vídeo. Só porque eu quero, eu não tô achando. E a cara da Rafa vendo aquela situação. Menina. Sensacional. Gente, se eu fosse ela, eu teria mais jogo de cintura. Eu teria falado, poxa, imagina, a gente é amigo, tá tudo bem, né? Olha, Loreto, meu amigo. Tivemos uma história, né, gente? Mas tá tudo certo, agora só na amizade mesmo. Tá tudo certo. Eu ia na hora, sabe, dar uma controlada. Ela ficou completamente desconcertada. Eu acho que ela foi surpreendida, ela não esperava coragem dele, né? Não, não esperava. Tipo assim, eu acho que ela não esperava que ele fosse se pronunciar ou falar alguma coisa do tipo. Ela esperasse que ele fosse ficar quieto e pronto. Dá a nota e fica de boa, né? Aí, achei, achei. Vou colocar aqui pra vocês escutarem, gente. Ai, gente, que eu tô louca pra ouvir. Calma aí, calma aí, que eu vou tirar aqui do meu... O que você achou? Achei. Olha lá. Calma aí, vou colocar de novo. Desconsertante ver a Rafa aqui. Desconsertante. Amanda achou? Espera aí, vai, Amanda. Vamos pela Amanda. O áudio fica melhor. Eu gosto da televisão de verdade, então, as emoções afloram e eu acho isso bonito. O carinho e o amor sempre vencem e prevalecem nos relacionamentos, depois dele, na amizade, no amor, no carinho, é isso aí. Bonito. Desculpa, mas é desconcertante porque vem várias memórias, né? A gente tava aqui, quando a gente se conheceu. E a Rafa me ajudou na minha preparação do Luiz Lourenço. Tem coisas que eu levo até hoje do Luiz Miguel, que ela me apresentou. E é muito bom a gente poder se amar não estando junto, sabe? Eu tenho admiração, respeito. Muito bom. Se ele ficar pra ficar junto, que ele se endireite. Se não, é que ela seja feliz e ele também. Mas realmente, ele tem um carinho mútuo entre eles ali. É isso. Agora, ela vai ser feliz. Ela já tá sendo feliz. Porque você me falou que a Rafa tá tentando já fazer afilandar lá no bar de tempo. Tanto que ele aprontou, aprontou, aprontou. Acho que por isso que ela ficou quieta. Mas só que o olhar diz mais do que palavras, né? Eu também, eu acho. Você via realmente que ela tem interesse pelo José Louretto. Mas ela realmente, ela afilandou pra Rafa. E eu acho que ela também fez certo nesse ponto. Ela estava esse final de semana na Bahia. Estou aí luxando. Aos beijos com o seu atual aferno, né? Antônio Bernardes Palhares. É um empresário, não é da mídia. Enfim, não é uma pessoa assim conhecida. Não é famoso, mas é rico, né? Mas é rico, bonito, atraente. Traente, é isso que importa. Que ela fala, né? Ai, cara. Tá tudo certo. E vamos ser felizes. Vamos ser felizes. Mas certa é ela. Ela estava ali aproveitando entre amigos esse final de semana, né? Mas por ironia de destino, realmente o Domingão foi esse final de semana. E apareceu o José Louretto elogiando ela. Eu tenho uma amiga que é ótima. A gente estava conversando, tomando café. E ela falando da Rafa, que agora já está com um empresário rico. Aí ela mencionou outras famosas também, que foram curtir a Bad. Conheceram a Grazi Massafera. Ah, maravilhosa. Que também teve lá o rolo com o Caio Castro. Terminou o namoro. E também já está com um empresário muito rico. Ela falou, Nina, onde que elas encontram? Porque elas trocam rico por rico, né? É. Aonde tem que eu quero também, né? Qual que é a caverna? Que eu quero ir lá buscar. Vou virar a Xena. A doida. A princesa guerreira. Para de graça. Social é a briga. Tô brincando, gente. É brincadeira. Só pra não perder piada. Eu falo pro meu marido, às vezes eu faço essas piadas. Eu falo, não, marido. É que eu quis só fazer uma graça mesmo. É. Tudo mentira. Prefiro você. Eu vivo de amor e brisa. Tô nem aí. Good bye. Eu coloco 20 reais de gasolina e tô feliz. Tô nem aí. Tô no giro. Parcelo japonês e vamos ser felizes. E vamos ser felizes. É isso que importa. Gente, feliz não enche o saco, amiga. Tá tudo certo. É isso aí. É isso aí. Porque um dos motivos maiores aí dessa rincha entre ela e a sogra é por conta das encobertas da sogra com o filho, né? E parece que a sogra emprestou até a casa pro filho trair a Shakira. Nossa, mãe do céu. O buraco foi bem mais embaixo. Então, por isso que tem essa rincha. Parece que é a sogra da Shakira? É. É. Essa mesmo. Capaz, coitada. Cara de prava. Pouquíssimos amigos. Cara de ser amarga, rabugenta, chata. Genta, o diabo veste prada, literalmente. Exatamente, exatamente. Rabugenta. Caramba, olha, você reclama da sua sogra, foca na Shakira pra você ver a cara da Shakira. Mulheres não choram, elas lucram. Literalmente esse bordão, gente. E o pior é que a Shakira tá presa com essa mulher pra sempre, porque a Shakira tem três filhos. Tem três filhos. É a vovó dos filhos. Vai ter que ter essa conexão. Mas é que eu acho que se envolveu tanto, 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 que a própria mãe do Piquê mandava mais na Shakira do que ela mesmo. Ai, não dá, né? Quando a sua gente interfere muito. Amiga, mas é o que eu falo. Amar eles que vêm para o bem. Tem coisas na vida da gente, gente. É verdade. Presta atenção nisso. Anota. Anota. Pega o caderninho, caneta Bic e vamos anotar aí. Tem coisas na vida da gente que a gente fala assim, estamos num precipício. Minha vida acabou, meu mundo caiu, desabou. Mas não. São coisas ruins que estão pra vir coisas melhores. Só que na hora você não tá enxergando. É verdade. Às vezes você tá passando por um momento difícil. Você fala assim, meu Deus. Mas isso é ensinamento. Futuramente vai ser coisa muito melhor pra você. Porque a Shakira mandou comprar a geleia. É. Vem de tal hora. Vem de tal hora. Mal ela sabia. É. Livramento. Às vezes ela falou que ela tava passando por um inferno astral. Mas não, gente. A melhor coisa que ela fez na vida dela. Tava se libertando. Porque ela tava refém daquela família. Todo mundo contra ela, né? Tava totalmente refém. Ela não tava sendo ela. Agora olha pra você ver como que ela já brilhou. Ela voltou a ser a Shakira. Voltou apresentando. O Aca-Laca. O Aca-Laca. E... Literalmente. Gata, pra encerrar, RBD. RBD. Vai ter RBD no Brasil. Vai ter RBD. Remember, né? As pessoas já estão... Show Rebelde. Ai, eu amo. Você foi RBD? Muito. R. Tu e RBD. 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 Literalmente. Fanática. Fan number one. Literalmente, amiga. Mas vai ter show aí do RBD novamente. A turnê já está aí próxima pra começar aqui no Brasil. Mas tem algumas dúvidas. Já tem algumas dúvidas. Porque um dos integrantes do RBD não participaria, né? Porque realmente teve uma briga ali. Enfim, teve uma exclusão ali dele. Que é o Afonso. Que é o que eu achava mais lindo. Que eu era apaixonada. Meu crush na adolescência. Mas ele retornou aí. E ele falou que realmente... Olha o Afonso. A gente tá mostrando o RBD na TV. É o do meio. Era o que namorava com a Roberta. Eu me sentia a Roberta, gente. Entendi. E ele tinha cabelo de vermelho na época. Então, Afonso vem. Afonso vem para o Brasil. Não, na verdade, ele não confirmou a vinda dele para o Brasil. Mas ele confirmou a volta dele para o grupo. Então, tudo indica que ele estará aqui no Brasil. O risco é Francisco. Já expliquei pra vocês. O que significa. Então, a turma está completa. Legal. Vai ter shows. É justo. E quem conseguiu comprar o convite, parabéns. Vocês estão aí privilegiados. É verdade. Gata, daqui a pouco você volta. Voltamos com mais. É isso. Não saiam daí. Daqui a pouco tem print valendo prêmios. É, hoje estão com cabelo escovado. Cabelo limpo não quer guerra com ninguém, né, gata? É, a unha feita. Eu só não posso falar o mesmo. A gente fez aquele… Dei aquela repaginada no final de semana. Aquele descanso merecido. É isso. Tem mais? Temos, vamos falar também, de um fraga que deu aí… Foi aniversário de um dos filhos dela, Luana Piovani. E nos stories dela, quem estava lá? A paz volta a reinar. A paz voltou, Renan. A paz invadiu o meu coração. Realmente. Pedro Escobo estava na casa da sua ex-mulher. Agora, depois… E eu acho que realmente esse processo deu uma reconciliação. Por quê? Aí que a gente vai fechando os porquês. Porque a Luana Piovani, depois da audiência que eles tiveram, ela falou que ela tinha sido surpreendida depois da audiência. Fez uns stories. E pro Pedro Escobo estar no aniversário dentro da casa dela… A surpresa foi boa. A surpresa foi pro lado bom. Realmente, eu acho que ele deve ter sido de alguma forma. Deve ter sido mais malhado. O que eu acho que é muito coerente do Pedro, porque eu não vejo ele uma pessoa… Nancorosa. Nancorosa. Eu vejo ele bem insolícito em várias situações. Eu acho também. Que esse processo foi importante pra pontuar a Luana, pra colocar a Luana no lugar dela. Sim. Porque ela tava completamente… Tipo, uma galera lá, você não pode fazer o que você… Você não é a dona do mundo. Isso. Você não pode fazer o que você bem entende. Na minha vida cuido eu, cada um no seu quadrado. A gente vai ser feliz assim. Eu acho. A partir de agora, ela vai ser uma pessoa melhor. Real. Real, também acho muito melhor. E a justiça tá aí pra organizar tudo isso aí. Só de ver que eles estão juntos em prol auxílios, poxa, que maturidade. Eu acho que realmente tem que unir ali. E eles têm que pensar mais no bem-estar dos filhos. Depois a gente viu aí o Dom fazendo várias publicações com a briga dos dois. É. Então, eles têm mesmo que repensar isso aí. Gente, filhos em primeiro lugar. É isso. Relacionamento entre ex-maridos. Eu acho que a gente tem que se resolver dentro de casa, ou numa conversa civilizada, sei lá, por telefone. Enfim, mas não nas redes sociais. É isso. Tem mais, gata! Temos. Vamos falar também de Lollapalooza esse final de semana. Vamos, de Lollapalooza. Sensacional! E vamos também falar, sabe do quê? De Drake! Drake fez o cancelamento ali do seu show, que foi que ocorreu no domingo. E no sábado, postou uns stories minutos antes do cancelamento, falando que não tinha… Nos stories, ele tava bem alterado, numa casa noturna. Então, os fãs aí tá bem chateado. Bem chateado. Com o posicionamento dele. Aqui no Brasil, ele tá cancelado, né? Sim, cancelado. Até mesmo ontem, no Lollapalooza, tivemos um dos shows que foi o L7, né? Que é agora viral aí, em várias pessoas que ele tá bem conhecido no mundo, né? E ele fez um posicionamento durante o show dele, falando que era pras pessoas darem mais valor pros artistas que estavam lá, e não pra esses gringos que a gente fica babando o ovo e não tão nem aí pra gente. É mais ou menos isso, gente. A torcida, em vários momentos, quem foi escolhido pra substituir foi o DJ Skrillex. E durante o show, vários momentos, a torcida ficava Ei, Drake, vai plantar jabuticaba no meio dos fatos. Plantar a batata. E daí, gente… E o vídeo viralizou. Viralizou. O recado chegou até ele, mas ele não quis pronunciar. Ele não vai se pronunciar. Depois mesmo das coisas… Mas a internet tá aí, né? Pra se manifestar. O que eu fiquei sabendo é o seguinte, que Naldo Belli… Ai, filho, eu ia chegar aí. Vodka, o água é de coco. Ele se obedeceu. Ele falou assim, chama eu que eu resolvo. Não, na verdade, ele não se ofereceu. Ele falou, ele fez uns stories, falando que o Lola tinha mandado um torpedo pra ele. Enfim, mensagem ligada. A Budweiser também. E convidado ele para se apresentar, porque ele estava sendo muito requisitado no evento. Que os fãs estavam pedindo por ele. E daí, ele falou que depois fez uns stories lá no… Ele não fez a apresentação, gente. Detalhe, né? É aquela mentira. Famoso mentiroso, Pinóquio. E depois chegou lá no seu… No estande ali da Budweiser. E fez um story falando que estavam muitos fãs. Quase que ele não estava conseguindo entrar. E depois uma pessoa, uma abençoada. Mandou uma foto dele descendo da van. Assim, se taca zero, ninguém volta da van. Gente, é um entretenimento. Deixa o menino ser feliz. É o entretenimento dele. Ele está no fantástico mundo de, sei lá, de Naldo. País das Maravilhas, literalmente. E ele ficou o tempo todo falando, eles me querem. Eles me querem. Eu sou muito amado. Você sabe que eu conheço gente que é assim? Que tira foto com o ouvinte e fala assim, olha como eu sou amado. Eles me querem. Olha, gente, como eu sou amado. Meu Deus do céu. É, realmente é bem teça. Gata, Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama. Está usando agora as redes sociais para vender produto de beleza. É. Ela. Empreendedora. Empreendedora. Ela quer ser influencer agora, né? Ela é a filha dela, na verdade. Ela já está nessa mídia. Compraria um creminho? Compraria, compraria. Eu acho que ela não se diz uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Outra coisa, outra coisa. É, vamos diferenciar. Agora ela quer ser empreendedora. Ela está ensinando até como usar o creme, dicas de maquiagem. Ela entrou essa semana, né? Se tomou posse como presidente nacional do PL, que é o partido que cuida das mulheres na política. O partido das mulheres. Ela que agora é representante aí do PL. Fez um discurso bem legal, bem bonito. Eu vi o discurso. E aí, desejo que ela esteja uma boa administração aí no partido. No partido, né? Exatamente. Por mais mulheres na política, né, gente? A gente precisa de representantes aí. Tem mais, Jéssica? Vamos pegar aqui na minha caixinha. Vamos falar também sobre festa da Anitta. Festa poderosa. Que durou dois dias. Festa poderosa. É, gente. Não podia filmar e chegou no momento que ela liberou fotos e vídeos, né? Não, na verdade, nem que ela liberou. Ela teve um principal, um rapaz, um amigo dela, que ele estava fazendo algumas filmagens e fotos, realmente. Tinha uma placa bem grande lá, falando que não podia foto, não podia vídeo, enfim. Não podia celular. Mas tinha uma pessoa, tipo, como se fosse um repórter da festa, que estava ali fazendo os melhores momentos. Ela fez um after que durou até as oito horas da manhã, a festa. E depois o after na casa dela. E ela se desempenhou, sua melhor performance. E o mais importante ali é que só a Anitta pode fazer isso. Aquele killie, alguma coisa que se apresentou lá. Não vou saber, não conheço muito. Mas é aqueles artistas que veio ali pro Lula Palooza, estavam lá. E juntou, né? Imagina você ver aqueles artistas que tocam rap e dançando, exalta samba. E juntou a pequena Lô, Álvaro, Tchandi. Nossa, queria estar nessa festa. Tipo assim, tem tudo, supla. Ela misturou todo mundo, né? Rinaldo Giannichini, os gringos lá. Gente, todos ali reunidos. Acho que só a Anitta que consegue fazer isso, né? Particularmente só ela. E a festa foi um sucesso tão grande, que no dia seguinte ela mandou zap pra todo mundo e falou a festa continua. E aí teve o segundo dia de festa, né? Segundo round, as pessoas não estavam nem aguentando, estavam respirando sobre aparelhos. Porque realmente não é fácil aguentar a festa da Anitta não, viu? Eu não sei se eu tenho fôlego. Ah, amiga, eu faço esse esforço. Eu também faço, eu faria, claro que eu faria. Gata, daqui a pouco a gente volta. Vai ter blitz com o Vander. Tô louca pra falar de Rafa Kalemann com o José Loureto. Foi assunto. Oi, menina poderosa. Eu abro o Instagram, é só um vídeo desses dois aí. Eu sou suspeito para falar. Estou achando que vai rolar um remember. É, não. Ou pelo menos ele tá tentando. Deu uma cutucada ali com a vara curta na onça. Eu achei o olhinho da Rafa tão assim... Sabe aquele olhinho de... É, menina, mas eu tenho um bafo da Rafa aí. Aquele amor guardado, assim, uma coisa tendente. Eu não sei se dá, não. Se vai dar match de novo, não, viu? Sério? Tem já um bafão aí pra contar. Tô louca pra saber depois do intervalo. Você está na metropó...